Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra você, se liga aí gente! Cuidado, tá perigoso prestar o Wi-Fi gente, o cara morreu porque desligou o Wi-Fi. Vamos à matéria, se inscreve aí, compartilha daquele joinha bacana, ajuda a gente porque a gente precisa muito do apoio de vocês. Vamos à matéria gente, cadê aqui? Olha só, homem esfaqueia vizinho por desligar o Wi-Fi. Hoje é a data 5 de março de 2019, vamos à matéria. Cadê? Supostamente por conta de um sinal de rede Wi-Fi, Alexandre Vita, 47 anos, foi assassinado na noite de domingo, dia 3, pelo vizinho Evandro Leonardo de Paula, 31 anos. A informação é da Polícia Civil de São Paulo, que investiga o caso em Ourinhos, interior de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, Alexandre compartilhava a rede de internet com Evandro, mas teria desligado o sinal. Irritado, Evandro teria ido à casa de Alexandre e desferido golpes de faca. A vítima não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ainda no local. Pula isso aí que... Pula esse outro, pula esse outro, propaganda... A princípio, as autoridades acreditavam que o caso era um suicídio. A SSP, Secretaria da Segurança Pública, diz que a delegacia de polícia local recebeu um chamado de uma testemunha que encontrou vida caída no quintal de casa, que estava revirada com marcas de sangue. Ao chegar ao local, a polícia interrogou Evandro, que teria confessado briga com a vítima, porque o roteador de internet sem fio estava desligado. Aos policiais, Evandro disse que foi ameaçado por Alexandre com uma faca, retirou o objeto de sua mão e tentou se defender. A lâmina e uma chave encontradas no local foram apreendidas e serão submetidas a exames periciais. Pela polícia civil, o caso está registrado na delegacia seccional de Ourinhos e Evandro responderá por homicídio qualificado. Gente, o negócio está feio. O cara matar por causa de um Wi-Fi. Bom, tem a versão dele, que ele diz que o dono do Wi-Fi empreendeu contra ele quando foi lá e os dois entraram lá e brigaram com luta corporal. Ele tomou a faca do cara e desfaqueou. Agora, você vai se defender, principalmente de um amigo, um vizinho, um colega. Porque para o cara emprestar o Wi-Fi ou dividir o Wi-Fi com o outro, os caras deviam ser muito amigos. E aí você... vamos supor que isso aconteça lá e o cara vem ameaçar. Você toma a faca e tal, de repente você até dá uma facada no cara, mas... Ou tenta dominar o cara. Uma vez que você tenha tomado a faca do cara, você vai jogar a faca longe. Você não vai dar duas, três, quatro, cinco. Não sei nem quantas facadas foi que o cara deu aqui. Mas, pelo jeito, foram várias. Você não vai dar uma, duas, três, quatro, cinco. Enfim, é complicado isso aqui, gente. Não dá para a gente falar muito, porque tem as boas versões. Um lado, o cara desligou o Wi-Fi, ele foi lá e o cara ficou bravo e desfaqueou. Partiu para cima. Lá ele tomou a faca e depois tem a... Bom, o que pode... o outro lado é o cidadão ficou com raiva porque o cara desligou o Wi-Fi. Ele estava vendo lá o carnaval, ficou bravo e foi lá e empreendeu contra o amigo. Pediu para o amigo ligar, o cara falou que não vou ligar e talvez tenha entrado nesse faqueado. Enfim, a questão é que está aqui, gente. Por causa de um Wi-Fi, um morreu e o outro vai preso. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você.